Pois é, hoje, canal Esportes, feliz da vida, vamos fazer a transmissão aí na sua tela agora aí, ó, ó, Céu e CSA, quarta-feira, 22 de janeiro, às 19h30, na tela da TV Mar, no portal Gazeta Web e também no nosso aplicativo. E para falar como vai ser essa transmissão, eu tenho a honra, o prazer de estar recebendo aqui o Ida Maraújo. Ô, eu de novo? Agora descolado, né? É, descolado, agora um pouco mais... Para vir para o canal Esportes tem que ser assim, ó, facinho. É, tem que vir facinho, molinho, né, Lévinho, né? Eita, Alexandre, que momento esse para a gente, né, rapaz? Para mim é uma satisfação fazer parte dessa equipe da TV Mar. De manhã nós conversávamos sobre essa situação no TV Mar News e nós já enaltecíamos o trabalho que o Alexandre Lino exerce como produtor e também como um cara conhecedor do esporte e que ele hoje desempenha exatamente aqui no comando do canal Esportes. Esse é um momento marcante, né, Lino? Todos nós trabalhando, a TV Mar... Eu lembro de um fato que traz, inclusive, essa movimentação que eu vejo hoje na TV Mar quando nós fizemos um debate aqui, né, aquele debate com os candidatos a prefeito de Maceió, né, há uns três anos. E a TV Mar, ela se mobilizou naquela oportunidade, ou seja, é um ambiente que deixa a gente meio nervoso, mas que ao mesmo tempo traz um prazer, né, esse envolvimento de toda a equipe, né? Hoje toda a Lagoas vai estar ligada aqui na TV Mar. É isso, cara. Toda a Lagoas. Porque tem o torcedor do CSA que quer ver o CSA em campo, tem o torcedor do CRB que quer secar o CRB. É verdade. Tem o torcedor dos times do interior, do CEL, do Muricy, do ASA, do Jaciobá, do Coruripe, do CSE, que querem ver se o CSA vem com tudo, se dá para ter medo do CEL. Já teve ali a primeira, a Copa Alagoas foi um esquente, né, mas agora é o pra valer. É verdade. O CEL foi visto da Copa Alagoas, mas tem a responsabilidade de hoje de ser, de ter uma boa campanha, enfrentar um gigante. É verdade, e com esse trabalho que a TV Mar está desenvolvendo, de levar as emoções do Campeonato Alagoano 2020, com a participação de toda a equipe, o trabalho minucioso que está sendo feito pela equipe técnica, pela produção do programa, que vai abrir espaço também para os clubes do interior e não vai ficar apenas na condição de CSA e CRB. Seja um trabalho muito democrático que a TV Mar vai desempenhar a partir de hoje. Hoje eu estarei ao lado do Alberto Oliveira na narração, nos comentários, e o Alexandre Linde na retaguarda, o Márcio Ander nas câmeras, toda a equipe envolvida, sem citar nomes aqui de todo mundo, porque a gente acaba cometendo alguns equívocos. Mas a TV Mar vai para um momento em que sua ousadia, mais uma vez, vai ser colocada em prova, né, para que o nosso telespectador tenha as suas conclusões de um trabalho feito diariamente por uma equipe de profissionais que nos deixa bastante orgulhosos desse momento que nós estamos vivendo. Vamos entrar para a história, com certeza, já entramos. Com o debate, a TV Mar entrou para a história. Com a transmissão dos shows, a TV Mar entrou para a história. Nas redes sociais aqui, qualquer show que vai ter em Maceió, a galera começa a entrar e perguntar, a TV Mar vai transmitir? A TV Mar vai transmitir? Do tamanho da nossa relevância, do tamanho do nosso peso. A TV Mar, todos os últimos anos, ganhou prêmios importantes do jornalismo. É a TV que mostra para você que está em casa o que está acontecendo aqui em Maceió, aqui em Alagoas. Hoje mesmo, pela manhã, a gente mostrou um incêndio em São José da Lagem. A gente está conectado, tem essa relação com o público. Então, parabéns, você tem uma grande responsabilidade. E toda a nossa equipe, Márcio André, José Rodrigues, Maximila Barroso, Daniel Lisboa, Clei Nemota, Tiago Oliveira na produção comigo, nossa diretora de jornalismo, Patrícia Barros, diretor executivo da OAM, Luiz Amorim, pessoal do marketing da OAM, todo mundo afinado ali, correndo atrás, para que a transmissão possa ter a nossa marca, a nossa busca pela qualidade, pela boa informação e torcer, né? Desafio, é um desafio, viu, Lino? Porque para quem não sabe, quem me acompanha na comunicação, já me viu atuando em várias áreas, comentarista, repórter, é produtor agora também aqui, né? Dando essa força aos meninos quando postam na TV Mar. O Lino também está construindo essa habilidade, né? De sair jogando em todas mesmo. Começou como produtor, mas já foi repórter de jornal, já passou por outros locais também, que dá essa bagagem. Mas a minha escola é o rádio. E que hoje eu vou ter a oportunidade, pela primeira vez ao longo de... São 12 anos de carreira na comunicação, de narrar, né? Vai ser uma primeira oportunidade de ser narrador. Eu confesso que me preparei para isso, apesar do curto espaço de tempo, e espero atender as necessidades dos nossos telespectadores, internautas, com o nosso grito de gol, com a emoção da partida, sendo colocada em evidência nesse Campeonato Alagoano. Para mim, o Campeonato Alagoano é a Liga dos Campeões da Europa, porque, para mim, profissionalmente, vai ser um campeonato bem desafiador. E, principalmente, por essa confiança que a TV Mar está colocando, através da direção executiva, dos meus companheiros de equipe, em fazer esse trabalho e conduzir com esse dom que Deus nos deu, de uma maneira muito fácil, uma forma de comunicar, e tentar trazer as emoções dentro do possível. Eu espero sim, Nino. Estou vivendo uma nova fase. Todos nós sabemos que passamos internamente por problemas e por situações bem turbulentas. Mas 2020 veio porque Deus decidiu colocar nas nossas mãos essa responsabilidade de chegar e dizer aqui o seguinte, você tem que prosseguir a sua vida, você tem que se reconstruir profissionalmente, você tem que ter um perfil novo para você recuperar, voltando aos trilhos, aquilo que você um dia foi, aquilo que você um dia mostrou para as pessoas. Eu acho que isso vai ser uma oportunidade para mim, necessariamente, de poder resgatar tudo isso na minha carreira. Mas, na sua essência, você nunca deixou de ser bom, competente. Muito obrigado, Alexandre. E um grande parceiro. Muito obrigado. Vamos juntos. Parabéns pela condição do Canal Esportes. Peço licença. Eu tinha a responsabilidade. Peço licença. Do reserva de luxo virar o titular. Peço licença para hoje à noite, no Canal Esportes, conduzir exatamente com você na produção, mas também tendo participação, com o seu trabalho brilhante, com o seu trabalho muito ético, e que nos ensina bastante. Para quem não sabe, sempre faço questão de mensurar isso, porque o Alexandre Lino foi meu professor na faculdade, e é um cara que revelou muita gente. Tem muita gente hoje na comunicação que você acompanha em casa, empunhando o microfone. Então, quando você vê a humildade desse cidadão, que é muito jovem, mas é um cara que tem uma contribuição também para muitos profissionais da comunicação aqui. E, para mim, não é diferente abrindo esse espaço aqui para você, independente de qualquer situação que exista. Mas eu acho que a maior virtude do ser humano é o reconhecimento e gratidão pelo que o outro faz. Então, eu te peço licença para hoje à noite, no Canal Esportes, comandar aqui, juntamente com o Alberto Oliveira, mas com você também participando conosco dessa transmissão, que é um momento histórico da TV Mar. O Alberto Oliveira, quem é de casa já conhece, já acompanha no Impresso, já acompanhou nos sites, na web, e também no rádio, e ele vem acrescentar a essa equipe de esportes. Eu estou ali na produção, correndo atrás, para a informação chegar fresquinha e adiantada para você, que vai nos dar o prazer da sua audiência. Nós temos uma entrevista exclusiva com o Maurício Barbieri, que você, inclusive, lutou para poder fazer. Tem Barbieri, tem cabo, tem muita coisa boa. Então, faltando meia hora para a bola rolar, a movimentação começa aqui, sete e meia da noite, abertura do nosso link, com sinal, com transmissão, com tudo certinho, oito horas a bola rola, direto do estádio Edson Matias, na cidade de Boca da Mata, e nós vamos trazer todas as emoções aí, com a TV Mar, entrando 2020 nessa onda de transmissões esportivas, que é um momento muito histórico para todos nós. Vamos embora, com o pé direito. Vamos embora, com o pé direito. E para você que está nos acompanhando, continue ligado na programação da TV Mar. Você que está acompanhando ao vivo, continua aqui com a gente. Vai começar agora Ana Regina Tenório, com o seu Algo Mais, ela que vem com toda a beleza, simpatia, e inteligência da mulher alagoana, ao lado de Francisco Silvestre, ao lado de Sérgio Queissada, ao lado de David Hernandes. Pois é, continue ligado aqui na programação da TV Mar, canal 25, na net, e também pela... Pelo portal Gazeta Web. E também no nosso aplicativo. No nosso aplicativo, aplicativo TV Mar. Valeu? Estamos juntos, hein? Sete e meia da noite, esperando todo mundo aqui, hein, Alexandre? Vamos lá, um abraço, vamos para dentro. E aí, Márcio e Andres, se embora? Sem mimimi, viu? Sem mimimi.